Bom dia, boa tarde ou boa noite e hoje vamos ler Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. As escrituras declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente, que utilizou apenas pó da terra e o soco de sua boca. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a uma vivente ser humano. O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas é uma alma vivente. Além disso, o espírito ou fôlego de vida não se trata de uma entidade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida concedido por Deus às suas criaturas, porque o fôlego é o sinal vital de existência. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.